Bola de informação ao vivo? Simbora! A diretoria de operações de trânsito realizou o Blitzen nesse final de semana e o resultado é positivo. Teve até cumprimento de mandar de prisão, viu? O repórter Tony Black está ao vivo e tem uns detalhes aqui na tela do nosso BG Manhã. Ô Black, quais são as informações? Teve uma prisão importante, não é isso? É com você! Muito bom dia mais uma vez, minha preferida. É verdade sim, é verdade, nós tivemos Blitz e quem comanda as Blitz aqui é o Fernando Aragão, coordenador gerado das Blitz da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Nós estamos exatamente no gabinete dele, cediam para conversar a respeito dessas Blitz. Bom dia, o senhor está ao vivo para o planeta. Bom dia, Black, bom dia 3. Mais um final de semana bem exitoso no combate à criminalidade e mais especificamente aqui dentro das nossas Blitz, onde realizamos um trabalho voltado para crimes de trânsito, mas também para as outras formas de crime, né? Onde nós tivemos aí 23 conduções para a central de flagrantes. Crimes de receptação, embriaguez ao volante, foram recuperados 14 celulares com restrição de roubo e também uma motocicleta que também possui a restrição de roubo, além de um nacional onde nós acabamos dando cumprimento ao mandado de prisão. Agora nós ficamos sabendo, eu gostaria que o senhor desmentisse ou realmente confirmasse essa informação, um cadeirante participando aí também do submundo do crime. A gente diz cadeirante porque, claro, uma pessoa que é cadeirante não tem a mobilidade que nós temos. Nós não andamos de cadeiras, de rodas. E aí esse homem teria sido preso realmente quantas vezes durante a semana, coordenador? Exatamente. Em quatro dias esse homem foi preso duas vezes, né? Uma numa operação da Adenar, que deu cumprimento lá à sua prisão. Ele saiu em audiência de custódia, mas saiu seu mandado de prisão. Então foi dado cumprimento por uma das nossas equipes, que estava realizando Blitz ali na zona norte de Teresina. Recebemos a informação do seu mandado e fomos até a sua residência dar esse cumprimento a esse mandado de prisão. Todos eles por tráfico de drogas. Seria ali na zona norte, seria o Francisco Blitz. Exatamente. Então esse nacional que utiliza da sua condição física para cometer crimes, entre eles o tráfico de drogas. Então, como as equipes estão direcionadas em pontos estratégicos dentro da capital, uma das nossas equipes acabou indo até lá e acabou dando cumprimento a esse mandado de prisão. Agora, coordenador, o detalhe é o seguinte. Ainda existe muito em Biagrez no trânsito. O que é que a Secretaria de Segurança está fazendo para melhorar, para apertar, para realmente combater esse tipo de infração? Olha, Black, já é comprovado que 44% dos condutores que cometem infração de trânsito, que levam muitas vezes à morte, estão sob efeito de álcool. Sejam eles vítimas ou sejam eles pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, essas pessoas, a Secretaria de Segurança Pública vai apertar ainda mais, para você ter ideia, é uma média de 7 a 15 pessoas que são presas por final de semana sob efeito de álcool. E nós sabemos que um veículo na mão de uma pessoa que está sob efeito de álcool ou qualquer outra entorpecente acaba se tornando uma arma. Então, ela pode perder a sua vida ou tirar de terceiros. Então, a gente vai combater ainda mais. Vamos receber agora mais 15 quilômetros. Então, vamos praticar aqui dentro do estado do Piauí uma lei seca, onde nós vamos tirar esse nacional que ainda insiste em fazer uso de bebida alcoólica e pegar a direção. Então, não será permitido aqui no nosso estado e vamos combater de forma cada vez mais firme, para que nós possamos ter um trânsito cada vez mais seguro aqui no nosso estado. Está certo. Então, está aí, Tracy, minha preferida. Está aí você que está do outro lado da tela. Atenção. A Secretaria de Segurança vai apertar cada vez mais esse lado aí nas blitz. E nós esperamos que realmente você que esteja do outro lado não precise ser levado, não precise ser conduzido. Obedeça as leis, que aí tudo é mais fácil. Tracy, minha preferida, volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui, ao lado de Marlon, o bebê. Com certeza, viu, Tony Black? A mensagem é essa. Se cumprir a lei, está tudo certo. É por isso que eu gosto de mostrar o trabalho da Diretoria de Operações de Trânsito. Porque mostra, gente, que a polícia consegue, nas ruas e avenidas, em pontos estratégicos, impedir a circulação de criminosos, daquelas pessoas também, que não cumprem a lei ao conduzir seus veículos. Isso é importante. Assim, a polícia consegue combater não só a ocorrência criminal, mas também o acidente de trânsito. Agradeço aí ao Diretor de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública, Fernando Aragão, pela parceria pelas informações privilegiadas. Um excelente dia a vocês. Está aí, gente. Informação é aqui na telinha da TV Atena 10 Balanço Geral Manhã para você com a apuração desse final de semana movimentado aqui no nosso estado.